Chão, 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 chão Música Solo De la Gabi pentru nascu mare Nambar șeful României să trească de la Gabi pentru nascu mare Jumată milioan Mergem băieții Música Música Chão, 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 chão Música 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 Dani, ia s'auzi vioara asta fermecatã de copilul ăsta, Care, lá acum 11 anos, rupe vioara-n 2! Ia un scupça cântou vioara! Música Numa! Hei, 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 hei! Sumpa, 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 Vime Dani, vime Dani! Música Numa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL